Gostaria de dizer que eu tô me sentindo muito Selina Sardothian nessa roupa Tô parecendo um Power Ranger Oi gente, aqui é a Ana e o vídeo de hoje é uma resenha de Trono de Vidro, Coroa da Meia Noite, da Sarah J. Maas Que pra quem não sabe é a continuação de Trono de Vidro O vídeo que eu fiz sobre esse livro vai tá aqui no card aqui em cima Então clica pra você ir lá, se você não leu o outro livro ainda Que né Primeiro eu queria dizer que no momento que eu reli o livro Trono de Vidro pra poder ler Coroa da Meia Noite Eu parei de shipar Dorian e Selina e passei a shipar Kayle e Selina E eu também achei que eu poderia fazer um vídeo só falando desse livro e do próximo Mas fui otária, porque tem muito conteúdo, muita coisa nesse livro que não dá pra falar em pouco tempo Nessa continuação maravilhosa, esplêndida Selina, que já é a campeã do rei Começa a ir atrás de suspeitos do rei que ameaçam a soberania dele Só que a história, ela vai muito além de uma assassina qualquer do rei ali Matando, se você leu você vai entender Pessoas e vítimas e pessoas que podem ameaçar o rei Pensa no Iceberg do Titanic como essa série dessa autora maravilhosa perfeita A Lâmina da Assassina e Trono de Vidro é aquele topinho do Iceberg que a gente tanto conhece, sabe? Já a Coroa da Meia Noite é um terço abaixo da superfície Ou seja, né? Temos muita coisa acontecendo neste livro A autora criou um desenvolvimento maravilhoso, incrível, um enredo louco demais E uma coisa totalmente nova E eu fiquei afoita da primeira à última página Porque eu não sabia como lidar com as coisas que aconteciam neste livro Não sabia E esse livro virou com certeza o melhor do ano Um dos melhores livros do ano Porque estamos só no começo, não posso ser tão rápida assim Mas essa série com certeza entrou para o top 10 da vida Junto com Instrumentos Mortais e Jogos Horazes e Seu Car, Copa das Estrelas Junto Alguém tá entendendo o nível disso aqui? Pois é E eu li esse livro amando cada página Por quê? E porque tem de tudo nesse livro Tem mistério, tem luta, tem romance Tem muita descoberta Tem muita treta, tem muita treta Pra você descobrir Tem uma charada louca Tem umas coisas muito loucas lá Que você tem que ler profundamente pra você entender E é maravilhoso Ou seja, eu recomendo pacas Eu recomendo paquíssimo Agora, se você parou de ler a série No primeiro livro Que eu acho que é muito difícil de um ser humano fazer Porque esse livro é maravilhoso Vai e lê o segundo Você não vai se arrepender E é tipo, o livro dá isso Nossa, nossa Nossa Uma coisa que eu também achei muito, muito incrível Foi que uma cena foi vista por vários pontos de vista Não sei se eu posso dizer assim Mas o Cale, a Selina e o Dorian Eles narravam a mesma cena do ponto de vista deles Só que não ficou maçante o livro Ficou incrivelmente maravilhoso E dinâmico E perfeito E é em terceira pessoa Eu amei esse livro Mesmo eu não gostando de terceira pessoa Olha só que coisa louca Pois é Eu recomendo demais esse livro Porque ele é tipo Mano É a glória em forma de livro Se eu vou ler o outro Com certeza eu vou ler o outro Porque, né É Herdeira do fogo E tem umas coisas Mano O final O final desse livro Meu Deus O final deste livro É uma coisa muito Muita Muita morte Muita tristeza Muita felicidade também Muita treta Resumindo Vai ler Lê essa série inteira Porque anda maravilhosa Então é isso Essa é a parte sem spoilers Eu espero que você tenha gostado E que você vá ler E se você já leu Continua assistindo Pra você ver a parte com spoilers Em que eu conto o que eu achei Com spoilers Kale e Selina Eu não queria falar deles Em primeiro lugar Porque eu vou parecer muito fútil Falando do casalzinho Sendo que tem tanta outra coisa rolando Mas eu tinha que falar deles Porque, gente Eles dois são muito amor Nossa Kale O tamanho do sentimento dele Pela Selina É É quero Quero um boy desse Na minha vida Que, nossa O tamanho do sentimento dele A intensidade do sentimento dele É muito maravilhosa, gente Quando ela vai se encontrar Com o Arker Eu vou falar Archer Porque foi o jeito que eu li O livro inteiro E já me acostumei Então Então é a primeira vez Que ela vai se encontrar Com o Archer E ela aparece Aquele vestido lá Com aquela fenda Enorme e tal Aí o Kale fica tipo Meu Deus E eu fiquei tipo Oh meu Deus What did he do? Agora, Archer Falaremos sobre ele depois Não Quando o Kale E a Selina dançaram Eu tive Um milhão De infartos Eu, nossa Morri mil vezes E revivi Trezentas Porque, gente Que livro Que cena maravilhosa Foi essa E o Dorian Vendo tudo lá de cima Claro que ele narrou isso depois Porque eles não sabiam O que o Dorian Tava vendo Mas, mano Dorian Ainda Mesmo que eu não chip ele Com a Selina O Dorian É uma glória também Entendeu? Então não sei como Reagir com a sobre isso Quando teve aquela festa Pro irmãozinho do Dorian E a Selina chorou Por causa daquela cantora Que tava cantando E o Kale Ficou olhando pra ela E eles se olharam E eles se conectaram E foi a coisa mais emocionante também Ah, detalhe que tem Essa cena também Narrada pelo Dorian Depois Ele vendo os dois Lá no No maior clima Assim E ele lá Não Quando Naquela parte do livro Em que a Selina Fica de luto pelos pais dela E depois do final do dia O Kale tá lá Esperando por ela E E o abraço dele Não sei como lidar É o Chip Strong as ever Não Quando ela começa a descobrir Sobre o passado Sobre o Sam Se você leu A lâmina A lâmina da assassina Você vai entender O que eu tô querendo dizer Mas quando ela começa A suspeitar De quem que traiu Ela e o Sam Mano Se foi o Erobin Eu vou ficar Muito louca Por quê? Porque ele é o rei Dos assassinos E ele criou a Selina Então Ele traiu ela E nossa Eu ia ficar com muita raiva E eu acho que eu quero Que ela mate ele Mentira Não sei o que eu quero mais Archer Vamos lá para o Archer O que que foi Esse personagem? Eu achei que ele ia ser Só um personagenzinho ali Sai pra lá Qualquer um Assim Me enganei em geral Por quê? Porque ele tava Com cara de ser amigo Mas na verdade Foi ele que planejou A coisa toda Ele que causou Toda aquela desgraça Colossal Inclusive A morte da Nehemia Eu vou falar Nehemia Porque Nehemia é muito estranho Eu vou falar Nehemia Mano A morte dela Foi a maior dor Do universo E o luto da Selina Gente Não soube lidar Tava ler esse livro No meio da aula E eu fiquei tipo Não posso chorar No meio da aula Porque isso vai ser Muito estranho Para mim Principalmente pra mim Mas sério Foi dolorido demais Sofri demais Com a morte da Nehemia Tanto quanto eu sofri De amores Pelo Kale E pela Selina Não E pra finalizar As marcas Os demônios Os portais As charadas Aquela charada lá Tudo se pode ver Com o olho lá Ela vê aquele poema Aí ela descobre Que ela tava na torre do relógio Aí ela Descobre aquele demônio Lá no meio Daquelas portas De ferro Aí ela começa a mexer Com as marcas O Dorian Tem poderes O que foi Essa parte Desse livro O Dorian Tem aqueles poderes Dele Tipo Meu Deus Dorian Você é a melhor pessoa Amo o Dorian Tanto quanto amo Kale e a Selina Gente O Dorian É nossa Quando eles entram Nos portais Quando ela consegue Falar com A rainha Morta lá A primeira rainha De 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 Erileia E Gente Não tô sabendo De dar Com tanta coisa É muita coisa boa Sério Meu Deus Do céu Não Quando eles tão no portal E a Selina Atravessa o portal Pra salvar o Kale E a ligeirinha E as orelhas dela Ficam pontudas E o Kale Fica tipo Puta merda Ela é férrica Férrica? Férica? Eu vou falar férrica Porque fez mais sentido pra mim Aí ele fica tipo Meu Deus Ela é férrica Meu Deus Ela é uma ameaça Porque ela pode ser da linhagem real E não sei o que E Como podemos concluir Selina Ela é a princesa Perdida Eu já suspeitava disso Na segunda Na Na primeira parte do livro Porque ela fala uma coisa Que eu falei Hum Peraí Ela é a princesa E isso só se concretizou E eu fiquei tipo Meu Deus Meu Deus Não estou sabendo lidar Com isto Aí aquele anel lá Que o rei usa E o Do que Parrington Também usa E o primo Do Dorian Também usa E eu fiquei tipo Meu Deus A chave As chaves The Weird Estão todas espalhadas E Selina tem que achar Porque provavelmente O rei já tem duas E se ele achar a terceira Estamos todos lascados Já posso dizer Que amei essa coisa Né gente Como eu amei Esse livro Maravilhoso demais Se você leu Você sabe o que eu estou querendo dizer Então se você leu Comenta aqui embaixo O que você achou Porque é só eu Conheço eu Que li esse livro Então se você leu Me diz o que você achou Aqui embaixo Porque estou sofrendo sozinha Não consigo Não dá assim Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Dá um like Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreve aqui embaixo E comenta com o que você achou Dessa glória E forma de livro Então é isso gente Me preste a vocês Fiquem com Deus E até a próxima